Quando o aluno chega em sala, ele deve se sentir acolhido. Nessa afetividade, nesse vínculo, nessa acolhida, ele vai se sentir seguro. Aqui no Antares, nós temos um número reduzido de alunos por sala. Tudo isso faz com que cada um tenha uma atenção especial, descobrindo o seu potencial em várias disciplinas, em vários conteúdos. É uma alegria muito grande ver que os nossos alunos podem ir muito mais longe. Antares. Educação que envolve.